e observações ali e aí e aí é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali em vizinho eu espero o seu vídeo aqui um abraço o o o o o o o o o cabelo do cavalo de rosa doido caralho agora que eu vi brincadeira né caralho o jaco cavalo ver se pode vem o cavalo da roda a motoquinha e tá hoje é só rapaz drifte em qualquer ai cá liga peguei Erro de cálculos. Eu tenho uma cachorrinha, entendeu? Nossa, eu peguei para minha filha, mano, muito bom. O amor é gostoso pra caramba desses negócios aí. Paga a vontade. Eu vou... Vem morrer. Eita... Eita, porra. Sai daí, porra. Pula pra rua lá, vira. Ele tá dormindo, é porra. Caraca, doideira, viado. Caralho, trouxe até uma loucura, bicho. Caralho, viado. Puta, viado. É um mais dormindo. É um mais dormindo que o outro. Esse é no sul. Ah, meu. Caralho. Olha o molequinho, molequinho. Caralho. Caralho. Caralho, meu Deus. Oxi, mole... Olha o moleque lá na frente, de verde. Esbarrou. Cadê o cacara do negócio? E a mulher aqui do lado? Caralho, meu Deus. Tropeçam. O que que tá acontecendo, mano? Tá todo mundo dormindo. Oxi, mamulha. A minha não errou topada do nada, mano. Olha aí, mano. Que isso, mano? É a tropa da dormência. Porra, meu buracão, mano. Mal cratera. Eu não assumo esse B.O. Eu não assumo esse B.O. A placa do caminhão. Tapa buraco. Ele passa pro lado do buraco. Deixa o buraco lá. Tá. Oxi. Caralho, arrebentou o correio do nada, menina. Olha o cara falando, correio. Vai te ouvir, senhor. Olha o véio, o véio, o véio. Que uma merda. Mano, ele não tá firme em cima dessa bicicleta, velho. Tudo certo, até então. Isso, rapaz. Ô moça, moça, sai e deixou cair, ó. De nada. O engraçado é fazer isso, tipo, a pessoa jogou o lixo fora, aí você vai lá, tipo, joga o lixo nela. Então sai do carro, sai do carro. Sai do carro, sai do carro. Só vou ficar aqui começando. Isso não faz muito tempo não, porque a música que a gente tá escutando é recente. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. minhas do escapamento saiu voando malano e o tonto aqui foi pegar queimei os dedos todinho a porra o que é isso é o carro do snoop dogg é caralho e agora ninguém quer mais eu vou deixar filmar agora ninguém quer rupir já caiu e aí eu não duvido de outra festa e acertar vixi bateu oi de caralho vixi 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 e aí que eu não vivo é moto treta vixi e o motóvo está vindo pra casa quando a vista do dois rapazes discutindo por conta de uma fechada Calma aí, grande Calma aí, meu Calma aí, grande Calma Calma Eu acho, na minha opinião aqui Que eu já vi, né Eu acho que tá bêbado Porque se ele tá brigando Por que ele tá falando Tamo junto, apertando a mão e abraçando Com um tom de briga Aqui tá bêbado Ô, meu Ô, mano Vamos descansar aí, mano Ele esbarrou no ônibus Ô, mano Eu tô seguindo minha pergunta Vai do caralho É, vai do que, o que Ô, mano Calma aí, mano Ô, calma aí O engrave é que tá todo mundo cagando Pro cara que tá filmando Tipo, calma aí, mano Foda-se Ô, meu Ô, calma aí, cara Ô, cara Ô, temos família, cara Ô, mano Ô, vambora, mano Vambora, calma, cara Não, calma, cara Ô, cara Não, meu Ô, fica em paz, meu Fica em paz, meu Vambora, vambora Ô, tia Ô, meu Ô, meu Ninguém tá te dando atenção Para Ô, cara Vambora, mano Vambora, truta Vambora Não, tio Vambora, truta Ô, mano Vambora 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 Vambora, vambora Truta, já deu Que isso Obrigado Como se ele tivesse feito alguma coisa Caralho Mano, mó Transo E tudo Caralho Tudo sob o controle Calma Ele é Deu o vídeo Ele só brigar mais pra frente Será, velho Não é possível Você quer? Que doente Ô, cê quer parar aqui Pra tomar uma guia Pra O motor que se oferece Pra pagar alguma bebida Para o rapaz Se amarra mais Nascido Caralho Esse vídeo foi gravado Durante um passeio Em uma carreta Francão Pelas Cois de Goiânia Cois de Goiânia Olha só, bicho Caralho Ah, foda-se Não aconteceu nada O Rocha tá lá pegando funk Pro dia, né Foda-se O Expo vai ser Mano Iniciado Ou não fazer a parte do show Caralho Que doideira, velho Caralho 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 O caminhão Tá levando a funk Em casa O cara tá botando a moto Dentro do ônibus O que é isso? O cara tá botando a moto Dentro do ônibus Que guincho? Da que guincho? Hummm Cair no asfalto molhado, velho Priscila